E aí galera de Cuiabá e de todo o Mato Grosso, dia 7 de abril acontece um mega show em comemoração aos 299 anos de Cuiabá. E eu não vou ficar de fora dessa festa de jeito nenhum. Esse projeto Cuiabá 300 anos é simplesmente sensacional. Obrigado prefeito pelo convite e aguarde, vocês terão uma noite inesquecível. A gente se vê. Obrigado.